Como por exemplo, Sara Medeiros, que você viu aqui no início do jornal, ela está lá em Riachuelo. Situação muito complicada lá, a gente vai viajando ela da informação, chamar Sara Medeiros ao vivo. Sara, você está aí em outra localidade, que rua é essa que você está agora? Que comunidade é essa? Pois é, Ricardo, aqui é a rua principal de acesso ao bairro de Vinéia. E olha só a situação, Ricardo. Ricardo, todas as famílias aqui dessa rua estão desalojadas, não só dessa, mas como também descendo aqui abaixo. Para chegar lá, só de bote. Tem até um bote aqui, que é o pessoal da Marinha, é isso mesmo? O secretário de Infraestrutura está aqui com a gente, o Paulo Henrique. Esse bote, quem está disponibilizando? Então, a prefeitura solicitou da Capitana dos Portos para dar um auxílio a fazer o transporte das pessoas que precisavam ir daqui até o bairro de Vinéia. Cerca de 90% do bairro de Vinéia está alagado. Ricardo, é uma situação bem complicada. Vou pedir para o Sérgio dar uma viradinha na câmera, porque todas essas pessoas que estão aqui estão justamente aguardando um barco que saiu há pouco para levar um pessoal, né? Porque as pessoas ainda vão em casa, pegam alguma coisa e saem, né? Não pode ficar. Em algumas casas, não estão conseguindo ficar mais. E essas pessoas que não estão conseguindo ficar em casa, estão tanto na quadra, como na escola do município, com todo o apoio da prefeitura. Secretário, lá no bairro Sítio do Meio, é também muito complicada a situação, mas como o senhor estava me dizendo, aqui foram mais famílias afetadas? Isso, lá a situação é mais complicada, o rio está mais próximo. Porém, aqui são mais famílias que estão sofrendo com a situação. Ricardo, como aqui é uma situação em que não há correnteza, né? Por diversas vezes até a prefeitura disponibilizou. Vocês querem ver como é que está a situação, mas como tem o risco da correnteza, a gente não quis arriscar. Mas aqui, ó, tem até o barquinho voltando ali. Como aqui não tem a correnteza, eu vou tentar, eu não sei se a gente vai conseguir, mas a gente vai tentar, Ricardo, embarcar em um barquinho desse e tentar mostrar lá pra dentro como é que está a situação. Secretário, a gente tem como conseguir, com um barco desse, mostrar lá como é que está a situação? Sim, é possível, sim. Fazer uma travessia. Ricardo, a gente vai acompanhar o desembarque dessas pessoas que estão chegando e a gente vai tentar e mostrar a situação lá, como é que está lá dentro. Porque a gente, vendo aqui de longe, a gente não tem ideia, segundo o secretário, lá pra dentro é mais de 70% de alagamento, né? Só nesse bairro. Só nesse bairro, mais de 70% do bairro por inteiro. É complicado, viu? Eu vou ver, tô dando aqui um tempo pra gente mostrar essa imagem do pessoal chegando aqui, porque eu quero conversar com eles pra ver, né, como é que está essa situação lá pra dentro nas ruas. É difícil. É o nível do rio... Ah, outra coisa. Ontem à noite, chegou a um metro a mais do que a gente está vendo aqui, né, secretário? Isso. O rio baixou mais do que um metro, porém continua com um nível bastante alto. Normalmente subiu em torno de oito metros acima do nível normal. A gente até percebe ali a marca na parede da água, depois eu mostro, porque eu quero ver esse desembarque das pessoas. O senhor mora lá, né? Eu moro aqui, mas fui levar alimento pro pessoal lá, ajudar o pessoal lá, o pai da minha esposa ali. Como é que está a situação lá? Crítica, crítica, crítica mesmo. Não é mais de 100 famílias, não. Tem mais de 200 famílias aí desabrigadas. Muita gente desabrigada aí. Passando, precisando de ajuda, pessoal. Vamos ajudar o pessoal de Riachuelo. Vamos ajudar. Ai, eu pedi o apelo desse morador, que como ele mesmo disse, ó, tem uma senhorinha chorando aqui. Como é que está a casa da senhora? Eu vi lá, me pedi. Vim aqui, como é? A senhora mora aqui? É, mora ali, ó. Passando na nossa casa de andar, na nossa casa de azulejo. Eu perdi tudo mesmo. Estou nas casas dos outros. Já tinha visto uma situação dessa aqui no município? Nunca vi, meu filho, nunca vi, não. Nunca tinha alagado a casa da senhora? Não, não. Nunca entrou. Tem mais de 30 anos que eu moro aqui. Nunca vi esse jeito, não. Estou vendo agora, não. Nunca vi. Perdi tudo, 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 tudo. De casa, com a roupa só do corpo? Não vai dar tanto minha situação dessa. De cadeira, não, mulher. Já pensei em me matar, já. É a verdade. Não, mulher, calma. Tudo tem jeito na vida. A senhora está sendo abrigada, né, por família? Graças a Deus, estou. Eu não tenho família aqui, não, minha filha. Minha filha está cheia. Está cheia, estou nas casas dos outros. Aí, botei minhas coisas aqui na casa do rapaz, a roupa, eu pude pegar uns negócios aí, uns negócios aí. Estou na casa de cima aqui e eu estou nas casas dos outros. Aí, está cheia também. Uma sorte, viu? Pois é, né, Ricardo? É um relato triste porque é como a gente diz, né? Você deixa para trás toda a sua vida. É roupa, documentos, móveis, o trabalho de uma vida inteira. E aí fica aquela pergunta, né? Como reconstruir, né? Como refazer tudo? Porque são pessoas humildes, né? Que já têm uma dificuldade natural da vida e aí vem um fenômeno da natureza desse e causa todo um estrago desse. No próximo bloco, a gente vai tentar, Ricardo, embarcar e mostrar lá como é que está a situação. Obrigado, Sara Medeiros. O jornalismo da TV Atalaia trazendo o drama da família sergipana neste momento na cidade de Riachuelo. Você acompanhando agora, agora, em todo o estado do Sergipe, o televisor está ligado na TV Atalaia mostrando. E eu sei que você está, como eu aqui, arrepiado, querendo poder ajudar, tem alguma forma de ajudar essas famílias que estão passando por essa necessidade. Nós recebemos informação aqui do Flávio Vieira, ele dizendo que a Companhia de Saneamento enviou para a cidade de Riachuelo carros pipa, porque parte da cidade está sem abastecimento d'água, para ajudar as famílias lá da cidade de Riachuelo. Obrigado, Flávio Vieira, assessor de comunicação da Companhia de Saneamento de Sergipe. Obrigado, Flávio Vieira.